Fala galera Hoje aqui então vamos conferir O unboxing do capacete novo Que é um Rupi DH2 Então bora lá abrir a caixa Fica como é que veio né É um capacete muito bonito Leve também Vamos conferir aqui o unboxing Então Aí como é que é a caixinha dele O agulho vem bem embalado hein galera Olha que da hora a caixinha dele Caixinha da Rupi mesmo Aqui As cores dele Então bora abrir né galera Difícil abrir isso aqui Abrir a caixa dele agora Olha galera Vem até dentro de um saquinho desse aqui ó Tirar ele daqui Aqui Vem um manual dele também ó Pra quem quer saber como é que usa e tal Então bora conferir como é que é o capacete agora né Vamos tirar esse saquinho aqui O da hora desse saquinho aqui galera Que dá pra guardar dentro de guarda roupa Por exemplo Que não Pega poeira né Então isso é uma parada bem da hora Vamos soltar aqui então Putz só um nó que vem aqui Bora ver como é o capacete Ró galera Que da hora mano Tem essa etiquetinha aqui ó Então galera Vamos entrar em algumas especificações Desse capacete aqui Primeiramente ele tem essa pala ajustável ó Dá pra deixar dessa altura aqui Dá pra regular a altura da pala Pelo parafuzinho que tem aqui Regula a altura da pala e tal Então galera Ele é produzido em um material leve né Pelo que eu vi que é muito leve esse capacete Ele tem disponível nos tamanhos P, M, G e GG né galera Ele tem 14 entradas de ar Capacete que é bem, bem, bem ventilado galera Muito bem ventilado Pelo que eu ouvi o povo falar Muito bem ventilado ó Capacete bonito E um capacete próprio pra downhill né Aquelas entradinhas de ar E tem esse design aerodinâmico Os design dele foi feito por essa Starling E né galera Ele tem o Google Traction É um sistema galera Que permite deixar o óculos No lugar certinho, tá ligado? Então ele não fica balançando E também uma parada muito interessante Que é exclusiva dele É o único capacete no Brasil que tem isso É esse aqui ó Esse feedlock É um negócio que você abre o capacete Ó, fácil, fácil Aí ó, pra você fechar Você vem com isso aqui ó O imã É um imã, tá vendo? E esse aqui Fica bem preso Ele abre e fecha Com esse negócio Que é com o imã Aqui ó É bem fácil você abrir e fechar Na droga de rolê de bike né Não tem que ficar perdendo tempo Com aquelas argolinhas chatas né Pra quem tem capacete Sabe como é que é isso aí Aquelas argolinhas Nossa, insuportável Esse aqui ó Rapidinho abre E ó Pra abrir pra cá Abriu Facinho Ganchou E pronto Já desce já Então galera É um capacete que tem mais ou menos É 1,120 kg Capacete bem leve E uma parada interessante também galera Que os forros deles São removíveis Sabe? Então Dá pra gente tirar o forro dele aqui ó Pra lavar Já tá tirando aqui ó Aí ó Vamos remover aqui os forros Aí ó Dá pra você tirar o forro dele Pra você lavar ele um dia Entendeu galera? Então é um capacete muito bom Ele é preso com esse negocinho aqui O forro dele ó Então galera É um capacete muito bom cara Muito bom né Muito ventilado né Leve E muito bonito também E os forros E o forro dele aqui galera Tem como você comprar separado né Caso você rasgue Enfim Perca O que for Tem como comprar separado esse forro É A pala dele aqui também Tem como comprar separado né Então ele vende Algumas pecinhas de reposição No site da RUPI né E galera Pra quem tá afim de comprar esse capacete Vai tá um link na descrição aí E podem usar o cupom RUPIHIDER15 Tudo maiúsculo Do jeito que tá na tela E do jeito que tá na descrição Pra ter 15% de desconto Nesse capacete Qualquer produto do site da RUPI Vocês podem usar esse cupom Que vai dar certo né Cupom de 15% de desconto Entendeu lá Então Aí ó Agora vamos Botar o forro aqui de volta Aí ó Tem uns botãozinhos Não sei explicar Vamos ver Pera aí galera Que eu vou encaixar o negócio aqui Aí ó Encaixou de novo Tem essas entradas de ar aqui Bem top velho Muito bem feito o capacete Muito bonito E muito leve O que me deixou bem de Cara que ele é muito leve Então galera Agora vamos comparar Com o meu antigo né Que é esse daqui Que é um da ProTor A diferença De cara De cara Esse Esse aqui é pra moto Esse aqui já é pra Downhill Só nesse aí Já é muita diferença E outra coisa Que é muito mais da hora Nesse capacete É a frente dele ó Ele tá meio tombado de lado Aqui amor Vou tentar erguer Não sei se vocês estão percebendo Mas esse aqui Ele é muito largo Entendeu Então uma parada Que não fica Ele fica horrível Ele é muito largo aqui ó E aqui esse aqui não Esse aqui é mais fininho Esse aqui é próprio Pra Downhill mesmo né galera Um capacete muito bom Recomendo né Usado por vários pilotos aí Vou deixar o link na descrição E usem o cupom RUBIHIDER15 aí Pra Pra vocês Compararem qualquer produto No site Camiseta Quadro Capacete O que for né galera Então galera Agora vamos comparar A diferença dos capacetes Esse aqui é o meu antigo Esse aqui ó Dá pra ver É um capacete Que você viu Ele já entra muito fácil Ele é muito largo Como eu falei E ó Ele não tem um conforto Tão grande quanto o HOOP Aqui em cima É muito seco Sabe É muito seco Perto do HOOP Né Mas Ah é aquela coisa Que eu falei Sobre a argolinha ó A diferença Aqui ó Nesse capacete Como na maioria Dos capacetes que tem Que o Aquele sistema ali É exclusivo dele Tá ligado Então só ele no Brasil Tem né Então aqui ó Pra colocar as capacetes Tinha que passar Ó Essa fitinha aqui dentro Ó Passar dentro da argolinha aqui Isso porque Eu tô colocando Colocando fácil assim Porque eu tô olhando Na tela do celular E tô vendo aqui Onde meu dedo tá indo Mas agora eu quero ver Você olhar tipo assim No meio do nada E sem espelhos Nem nada E for colocar isso aqui Entendeu Então você não vai Escrever de primeira Mas aí ó A parada bem mais chata De você regular ó Você fica apertando E pra você tirar É mais chato também Você tem que ter um aqui Pra puxar Essa Uma argolinha aqui ó Aí já faz grande diferença Agora já Aqui já é outra coisa né galera Ó Só de colocar Ele é um capacete Que fica mais apertado né Ele é mais apertado Que os outros Então ele tem uma resistência Ele tem uma segurança maior né galera Ele encaixa muito bem Muito melhor na cabeça né E tipo A espuma dele Aperta um pouco mais E é muito confortável né Então é um capacete Que deixa Ó Tá aberto aqui ó Você pode balançar E quem não sai ó Então aqui o sistema lá ó De colocar galera Olha a diferença Esse aqui ó Você vem aqui e ó Acabou Ó Já tá colocado E pode descer Entendeu galera Então é um capacete muito melhor Com essa diferença Eu já senti Só de colocar É o peso O peso mano É totalmente diferente Esse capacete aqui Tem 1,120kg né O peso varia com o tamanho dele Como o meu é o G Às vezes o GG é mais pesado E o P com certeza é mais leve E também mano Ele não pode ser usado Para moto Tá galera Então às vezes Você é de Ando de moto Ah eu quero usar meu capacete Quando vai Para andar de moto Não Tá até escrito nele aqui Vou até pegar aqui Para vocês já Pessoal Então galera Esse aqui serve para andar De bike mano Não é para andar de moto Entendeu Não é para andar de moto É proibido né Então não vai entrar De louco e Ah eu tenho uma moto Vou dar rolo e Com o capacete que ando de bike Não faz isso Agora vamos colocar o óculos Para ver como é que fica Ele realmente Prende o óculos Aqui galera Ele prende muito bem O óculos E olha Não sai Então Fica uma parada Bem mais justa O outro capacete Ele balançava Mas esse aqui Não vai ficar justo Tá vendo Ele fica justo Então além disso aqui Dar uma visão Mais ampla da pista Porque essa pala aqui Ela Meu olho Não está pegando ela Entendeu Então essa pala Não fica dentro Do seu canto de visão As vezes fica tipo Uma beiradinha assim Pelo que eu estou percebendo Nos cantinhos Uma beiradinha assim Agora esse daqui Ele aparece tipo Um tanto assim Entendeu Então ele tampa um pouco A visão Para vocês ver Que esse capacete Já é muito melhor Totalmente diferente Né mano Mas esse aí sim Então ó O capacete Capacete muito bonito Bom também Leve né Bem resistente Pelo que eu vi E então agora Like favorito E falou